hoje segunda-feira vamos fazer um giro pela nossa horta nossas beterraba aqui ó como já estão brotando beterraba bonita e muita beterraba aqui ó tudo beterraba essas beterraba aqui estão com um mês que a gente plantou aqui nossa alface crespa com 21 dias fazendo hoje bonita também e aí 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 e aqui tem cinco dias de plantada que tem alface mimosa alface lisa e escarola e aí e aí e aí aqui tem cinco dias que a gente plantou fazendo cinco dias hoje segunda-feira e aqui a nossa escarola e aí 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 e aí